E falando de história, eu trouxe, eu digo eu trouxe porque verdadeiramente eu trouxe essa pessoa, esse tesouro pra gente Uma pessoa muito especial que eu quero que cante comigo nesta noite Ela cantou nesse Hallelujah de 1996, se não me engano, tá? Eu dei uma olhada lá na internet pra não errar E ela veio com o coração aberto pra cantar essa música comigo Já já que você vai saber quem é Se um dia um anjo declarou Mãe agraciada Se a palavra ensinou Que todos são de concordar E as gerações te proclamaram Agora eu também direi Tu és bendita Oh Mãe Tu és bendita Oh Mãe Vem aventurar Eu sou um grande sinal do céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça E na cabeça Uma coroa Uma coroa Não há com quem se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador Se o Criador te coroou Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Oh Mãe Nossa Rainha Te coroamos Oh Mãe Te coroamos Oh Mãe Nossa Rainha Oh Mãe Ela é de Cristina E viva Nossa Senhora Viva Viva Nossa Senhora Viva 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 Ó Mãe, nossa rainha Te coramos Ó Mãe, nós te coroamos Te coroamos Ó Mãe, nossa rainha Nossa rainha Boa noite, Fortaleza! Tudo bem, gente? Que alegria, Alain. Que felicidade estar aqui essa noite. Meu Jesus, meu coração. Seu coração foi lá? Foi lá pra trás, né? Na história, né? Que bom, que alegria. E eu sei que você passou uns momentos assim difíceis, né? Na sua história, na sua vida. Contar um pouquinho pra vocês, né? Que há um ano atrás, eu e minha família passamos por uma tribulação assim, jamais imaginada. A gente ouve histórias, vê outras pessoas, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? E muitos amigos passaram por isso também junto com a gente, nossos familiares. E meu esposo ficou doente, exatamente há um ano atrás. Ele foi internado, ele foi pra UTI, ele foi entubado. Passamos por momentos assim, muito, muito difíceis. Ele estava em estado grave, né? Já... Exatamente. Estava praticamente tudo perdido mesmo. E nesse momento, como nunca na minha vida, apesar de tantos anos de caminhada, né? E apesar de tantos testemunhos, eu nunca vivi essa experiência pessoal, né? De sentir assim a presença de Deus e algo assim muito forte, que falava pra gente continuar tendo fé, continuar pedindo o milagre. E nós lá na internet, nós orando, né? Por ele, clamando, chorando pela vida dele, né? A gente deu muito trabalho, né? Muito trabalho pro céu, pra Deus. E hoje nós estamos aqui, né? A convite do Valmir. Tô muito feliz de estar com vocês essa noite. Esperei por muitos anos pra estar aqui com vocês, no Aleluia. E tenho essa alegria, né? Dizer pra vocês, que nós podemos ver e proclamar uma vitória muito grande na nossa vida. E ele tá aqui hoje, inclusive. Nosso milagre. Meu esposo, o Júnior. Que inclusive tocou também com a gente na banda Vida Reluz, lá um tempinho atrás. Aqui no meio. Pode aplaudir se ressuscitado aqui. Querido, amado. Como a gente derramou lágrimas, clamando a si mesmo, pra Deus pela sua vida. Olhinho já cheio de lágrima. Que alegria, viu? Poder ter você aqui. Tocou já no Vida Reluz também, né? É. Tantas canções como essa. E ele gravou a música que a gente vai cantar agora. Foi o baterista dessa música original aqui. Bendito seja Deus. Pode aplaudir. Obrigado, meu querido. Não se canse de pedir. Não se canse de clamar ao Senhor. Né? Porque se for da vontade dele, o milagre vem. O milagre vem. E mesmo que hoje essa história fosse diferente, eu estaria hoje aqui com vocês essa noite. Nós estaríamos aqui louvando e agradecendo o nosso Deus. Porque tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é maravilhoso nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Amém. Não sou nada, eu bem sei. Tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos O arco aquela Que se abandona Segue o rumo E vai buscando alto mar Assim me encontro Diante de ti Um Deus imenso Que por amor se deixa alcançar Te adorarem, meu Deus Te adorarem, meu Deus Enquanto eu existir Proclamarem as maravilhas que fizeste em mim O teu calor me envolve O teu olhar me envolve E em teus braços O teu amor me envolve Minha alma O teu amor me envolve 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 Vamos fazer um grande coro O teu amor me envolve Vamos fazer um grande coro ao Senhor Te adorarei, meu Deus Enquanto eu existir Enquanto eu existir Enquanto eu existir Proclamarei As maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalma E em Teus braços o Teu amor e fama Minha alma O que posso mais dizer Se o coração já disse Que adorarei meu Deus Enquanto eu resisti Proclamarei As maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalma E em Teus braços o Teu amor Minha alma O que posso mais dizer Que o coração já disse Sim Se o amor Helene Cristina Obrigado Pode aplaudir Beijo, gente Fique com Deus Eu conheci essa menininha aí com oito, nove anos de idade, você acredita? Não vale falar isso Ainda tem lanterna e bateria no seu celular? Tem? Essa música vai precisar, viu? Porque o Hallelujah voltou Já não chores mais, Jerusalém Porque a alegria voltou Bem bonito pro nosso Deus Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Quero ouvir você Aconteceu Tá lindo Abrazava os seus corações E diziam Senhor Senhor, que agonizou É tarde o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Olha a alegria Olha a alegria Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Abrazava os seus corações E diziam E diziam Sem confiar Sem confiar É tarde o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Aleluia voltou Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Lega os seus braços Lega os seus braços lá em cima Bem lá em cima E canta com vontade Já não chore Jerusalém Pode aplaudir o Senhor Maravilhoso Lega os seus braços lá em cima Música 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 Legenda Adriana Zanotto